Bem cara, Nekopara, minhas primeiras impressões do primeiro episódio, pelo que deu pra ver, ele é como se fosse uma continuação dos jogos e tal, os jogos, porque é uma visual nova, sabe? Você pode conseguir eles aí na Steam, se não me engano, não sei se você tem pra PS, mas na Steam tem Nekopara, episódio 1, 2 e 3, tem o 0 também, mas... Acho que são 4 jogos, ou são 3, são 4, um é com a Chocolat Vanilla, a outra com a Itsuki e a Coconut, e o último é com a Maple e a Cinnamon, e o 0 é tipo eles pequenos e tal, o negócio é assim. Foi lançado antes, acho que ano retrasado, foi lançado um OVA, sabe? Teve uma recepção bem interessante, porque foi do Kickstarter e tal, não foi um negócio pra grandes estúdios fazendo nem nada do tipo. Esse anime vai ter 12 episódios. Agora, caso você queira assistir, você precisa ver o anime e tal, o anime não, a jogar, as visual novas pra poder entender alguma coisa? Não, não. A única coisa que você talvez vá perder um pouco é tipo o background, sabe? Esse envolvimento um pouco mais profundo que tem entre o personagem principal e as garotas, não vou dizer garotas, vou dizer gatas, porque eles não são nem garotas gatas, entendeu? Porque elas não são, porque na visual novel e no anime também, eles não são tratados como humanos, é como se fossem animais de estimação mesmo, o que em certos pontos, quando você pensa um pouquinho, é basicamente escravidão. Ah, também uma das coisas que não tem aqui no anime e tem na visual novel e as partes que tem tipo o hentai e tudo mais, eu duvido que vá ter esse tipo de coisa, até porque o tom do anime aqui, pelo que deu pra entender, não é uma rota onde tipo o personagem principal, ele meio que fez o harem dele ali, não. É tipo uma vida normal, eles são amigos, entre aspas, amigos não, né? Ele é o dono delas e acabou, é só isso que acontece. Então, vai depender bastante, eu acho, que do quanto você gosta de cada uma. Ou pegar a sua preferida e talvez gostar de uma delas, o personagem principal. Ele é completamente whatever, por quê? Porque ele é o personagem principal você, então ele tem que ser o mais nada possível pra você poder ser, sabe, se colocar no lugar dele e tal, até porque a visual novel tem rotas, rotas, nem nem rotas, né? Você simplesmente escolhe uma coisa, se você escolhe ou não, não faz muita diferença na história como um todo, só algumas cenas acontecem e tal, é esse tipo de coisa. Pelo, o primeiro episódio, ele tá introduzindo já uma gata nova, que é uma bem miudinha e tal, que me preocupa bastante. Ele já tinha umas paradas aí, que já era um negócio meio lole e tal, então já botou lá embaixo e eu fico... Eu não sei não, cara, não sei. Em questão de animação, é ok, o visual das gatas lá ficou interessante, igual ao original e tal. O que, de novo, vai pegar bastante, é como você vai olhar pra cada uma delas e dizer essa é a minha preferida, essa é a minha preferida, essa é a minha preferida. Porque o resto do anime como um todo, pegando a vibe da visual novel, é um slice of life. Ou seja, dia a dia, eles lá na padaria lá, com a dona deles, trabalhando e tendo que conviver e viver nesse dia a dia e dificuldades desse dia a dia e nesse mundo. Porque, como eu disse, o mundo é meio diferente. Onde tem, em vez de gatos, porque eu nunca vi um gato, não tem gato. Gatos são essas garotas. E eles são tratados como pessoas? Não, são tratados como gatos. O que dá uma estranheza e, ao mesmo tempo, algo único. A história, sabe? É um negócio pensado um pouco diferente. Lógico, você não vai pensar tão profundamente assim sobre, ah, meu Deus, as consequências sociais e tudo mais. Até que a visual novel, pelo menos, ela trata, entendeu? Dessa questão um pouco social, o negócio de abandono. A questão de que, pra uma dessas gatas poderem andar no meio da rua, você tem que usar, tipo, um sininho e tal. E elas tem que fazer uma prova pra poder ser aprovada. Certo tipo de comportamento pra elas poderem trabalhar. E quando você olha o trabalho, você, tipo, olha... Bem, então quer dizer que eu posso adotar uma... Um gato desse e fazer ela trabalhar pra mim. Isso não é basicamente escravidão. Que é? É, basicamente escravidão. Mas, de novo, não é algo pra, tipo, pensar, né? Nada do tipo. Só, basicamente, aquelas garotas gato bonitinhas. E você pega a sua mais preferida. No meu caso é a Coconut. Que eu acho legal. Tá o olho diferente, um de cada cor. E... Só. Entendeu? Não tem muita coisa aí em questão de... Intrigas, hein? Nem nada do tipo. Então, não espere esse tipo de coisa. Apesar de que vai, pelo menos, pegando a vibe da Visual Novel. É uma questão mais de comédia, sabe? Situações delas, elas agindo como gatos. Porque como... Não são agindo como garotas gatas. Agindo como gatos. E essa que dá estranheza e é uma das coisas engraçadas. Que é uma parte, por exemplo, do episódio. Em que ela tem que pegar molho shoyu. Ela vai correndo. É a chócola. Vai correndo. E chega uma hora que ela... Meio que começa a se comportar como gato. Como? Ela começa a correr pelo... Em cima dos muros. Entendeu? Em cima dos telhados. E você... Caralho, que merda é essa? E ela usando salto. Entendeu? Você fica... É nessa hora que ela encontra essa gatinha nova lá. E no final ela acaba seguindo a chócola para a padaria. E aí vai ter o próximo episódio. Pelo menos eu acho interessante. Porque... É algo diferente. Entendeu? E até porque eu acompanhei as visual novas. Então eu vou assistir. Vai ter dois episódios. Então... Né. Falando um pouquinho agora dos próximos animes aí que eu vou... Que eu vou falar. É... Tem um... Na verdade dois. Tem dois animes que é questão de... Um de uma garota e outro de um cara. Que eles entram num MMORPG. Mas tipo... Pra jogar mesmo. Tem vários mangás nesse estilo. Se você não conhece. Onde o personagem principal ele entra no MMORPG. E ele só joga ele. E o negócio é você ver a progressão dele. Às vezes tem um negócio meio... Overpower no personagem dele. Ou tem um negócio tipo... Ele pensa diferente. Então ele... Vê as mecânicas de uma maneira diferente. E começa a ser um pouco apelando do jogo. É esse tipo de coisa. Pelo que eu tô vendo. Na verdade dois. Teve esses dois animes aqui em janeiro. Talvez a trending... Desse ano seja... Na questão... Antes. Ano passado não foi Super e Sekai? Nessa. Vai ser... A galera entrando no MMORPG. E fazendo suas loucuras lá dentro. Entendeu? Tem vários mangás assim. Então... Eu espero que esse tipo de coisa aconteça. Fora... Fora esse... Eu... Né? Eu acho que eu... Fora esses dois... Realmente que eu vou fazer vídeo e tal deles. Não tem... Não tem nenhum não. Então espere aí. Eu não sei o nome decorado. Um é não sei o que online. E o outro é um nomezão muito louco. Um é o Liu Mangá. Eu assisti o primeiro episódio de Liu Mangá. Que é o da garotinha. E... O do cara... Eu nem procurei. Então... Ainda falta eu procurar ver se tem um mangá ou a Light Nova. Pra eu poder... Dar uma... Pesquisada. Entendeu? Ver o primeiro episódio. Dar uma pesquisada. Pra poder ver se vale ou não a pena aí. A partir do primeiro episódio. Que eu não vou esperar três episódios não. Antigamente eu tinha tempo pra... Assistir três episódios de um anime. Pra dizer... Ó... Vale a pena. É muito legal. Vou... Não. Agora não, velho. Agora assisto um episódio. Eu olhei. Né? É ok. Vou atrás do mangá. Leio o mangá. Não todo. Mas tipo... Uns dez capítulos. Aí eu vejo... Ó... Vale. Ok. Ok. Vale a pena. Entendeu? Pelo menos essa é a minha estratégia. Mas ne compara. Assista. Caso você goste de um... Slice of Life. Que seja... Sei lá. Bonitinho. Eu até recomendo bastante... Pra garotas e tal. Não que tenha muita garota me assistindo e tal. Mas... Alguém que goste. Entendeu? Ou tenha assist... Tenha jogadas... Visual Novel aí. É só isso mesmo. Valeu. Valeu.